O que é o mapa das organizações da sociedade civil em um só lugar? ONGs, associações, fundações e muito mais! Estamos falando do mapa das organizações da sociedade civil, uma plataforma virtual inteligente com informações sobre quase 400 mil organizações existentes no país. Lá, você pode consultar organizações por área de atuação, seu tamanho e número de empregados, suas parcerias com o setor público e privado, além de várias outras informações e dados adicionais. Mas, por que o mapa das organizações da sociedade civil é tão importante? No Brasil e no mundo, as organizações da sociedade civil prestam serviços públicos valiosos à sociedade. Por meio delas, a população pode se organizar e defender seus direitos, comunidades e interesses. Organizados, os cidadãos podem exercer plenamente seu potencial, seja atuando em parceria com o Estado para a execução de políticas públicas, seja desenvolvendo projetos próprios. O mapa das organizações da sociedade civil é a plataforma de dados, informações e transparência pública das OSCs no Brasil. O mapa atende às OSCs, aos pesquisadores e interessados no tema, aos gestores públicos e à sociedade em geral. Mapa das organizações da sociedade civil. Tudo sobre as organizações da sociedade civil em suas mãos. Visite nosso site e participe! Visite nosso site e participe!